...zona de rebaixamento, aí o Flávio, dá peso, passe, vai chegando o bola, olha o Metropolitano, por cima, tocou direto! Gol! Metropolitano, Mariano Trifo de 11 minutos, primeiro tempo de jogo, olha... Flávio, vai pro fundo, pode cruzar a mão na pré-grangeada, bateu no segundo, lá o pergunto do trípode! Gol! Gol do Metropolitano! Cruzamento lá direto, trípode! Chegou de cabeça, come a morrer, o pergunto! Vai, cara! A Bridge Liga, o Frankstar! Você pode fazer! Vamos lá! Gol do Metropolitano e foi um lindo gol do argentino Mariano Tripodi! O Metropolitano está se classificando, vai entrando no hexagonal Metropolitano, olha o Tripodi! Gol do argentino Mariano Tripodi! Já tocou para o Michael, é bom lance, Michael bate para o gol, soltou o goleiro Tripodi! Gol do Metropolitano! Goleiro Tripodi! Ali é meu desvio! Gol! Gol do Metropolitano! Tripodi! Gol do Metropolitano! E aí o trípode de voleio meteu um golaço Aos 43 minutos O Santos vira o placar na Vila